Bom dia, bom dia galera, é nóis aqui novamente, essa agora é a PA 150 meu amigo, PA 150 aqui no Parazão, vambora mais eu um pouquinho, avante. Tá vendo aí a PA 150, estamos aqui entre Tailândia, destino Parabá, daqui a pouco atravessamos Tocantins, daqui a pouco não, daqui a um bocado que tá aí longe pra caramba, uma chuvinha caindo, vamos nós aqui na cautela, na cautela mostrando talento, desfilando, desfilando aqui na PA 150, uma chuvinha caindo, bem fininha, mas tá só o filé, climazinho, clima de montanha, 23.5 graus Celsius, e aqui é o Pará, bom, é o Pará. Tá vendo aqui ó, aqui a pista é mais larga um pouquinho, isso é pra você parar fora da pista, ó o buraco. Parar fora da pista, e se tu quebra no lugar onde não dá pra chegar até ali, acostamento aqui não tem um palmo de acostamento, é só a pista. Aqui é cautela, né? Vai ó, que o tubarão vai me botar aqui agora. Vou deixar ele passar, vai e vem ó. Aí eu tenho que frear porque ali tem um buraco, ó. Ainda caída do buraco ainda. Positivo, PA 150, né? E aqui a boca é escura. Aqui a gente anda mais no meio da pista, quando não vem ninguém, e quando não tem ninguém querendo ultrapassar, pra evitar esses buracos. Olha pra te ver ó, olha que buraco mais horrível aqui, ó. Olha aí. Aí a gente anda no meio da pista aqui, pra... Enquanto não vem ninguém de lá pra cá, onda aqui pra lá, tentando te ultrapassar, pra gente evitar cair nesses buracos. Lugar rico, um dos estados mais ricos do nosso Brasil em recursos naturais. Mas um estado de gente que não tem compromisso com o cidadão. Uma galera aí que entrou há décadas e décadas aí no poder. Quer se perpetuar no poder aí pro resto da vida. Aí acontece isso aqui, ó. Infraestrutura, zero. Alô, moçada, mais tarde eu vou falar mais. Sim. Sim.